Fala galera ligada aqui no Exporte Pelo Mundo, no vídeo de hoje eu estou aqui em Juquei e vou mostrar para vocês uma dica de passeio muito top e que eu nunca fiz, vou fazer pela primeira vez, que é essa aqui ó, a canoa havaiana. Esse aqui é o Exporte Pelo Mundo, no Brasil. A canoa havaiana surgiu na Polinésia, lá no sul do Oceano Pacífico, mais especificamente na Ilha de Páscoa e no Havaí. Os polinésios consideravam as canoas sagradas e a cada vez que saíam para alto mar, recebiam bênçãos de sacerdotes. Quem construía a canoa também recebia um respeito a mais dentro da sua tribo. Uma das ideologias da canoa havaiana é de que o trabalho em equipe é essencial e fundamental. A canoa também recebeu um respeito a mais dentro da sua tribo. A canoa também recebeu um respeito a mais dentro da sua tribo. Agora a gente parou um pouquinho aqui para descansar no meio do caminho. Três quilômetros já e a gente parou para dar um mergulho, para dar uma descansada e seguir viagem. Tchau! 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 Tchau, Tchau! 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 Acabou o nosso passeio! Queria agradecer muito, 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 muito a Gildiely, muito obrigada por receber a gente! Para o nosso primeiro passeio, nossa primeira experiência com a Canoa Havaiana, que com certeza não vai ser a última. Eu konsti demais, e espero que vocês também tenham curtido. Se puderem deixem seu like aqui nesse vídeo, se inscrevam no Esporte Pelo Mundo E a gente se vê no próximo, fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho